O ano terminou! Ganhei de Deus em 2020 o presente de estar aqui na NDTV, conhecendo pessoas maravilhosas, remotivado, feliz. Cheguei em abril, pandemia bombando, cidade fantasma, trancada, lockdown, povo em casa, assustado, com medo, sem fazer mais nada. E agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Cadê os meus assuntos? Quem procura, acha. E um pouco do que fiz nesses oito meses de um novo e revitalizante ciclo de vida, você vai ver agora. Põe na tela, amarela! Mas atualmente eu moro em Zurich, na Suíça. E, de repente, caí aqui nessa linda ilha da magia. E cheguei cinco dias antes de começar a quarentena. E aí meus voos foram cancelados e acabei ficando aqui sozinha no apartamento da minha mãe. A quarta onda, que é fundamental, Cacau, e que já está vendo no consultor, toda hora já está acontecendo isso, é a quarta onda que vai trazer problemas mentais, os reflexos e os problemas financeiros de cada um. E, além de tudo, tem uma palavra em inglês que chama-se burnout, que é o esgotamento do indivíduo. O camarada não aguenta mais estar preso, ele não aguenta mais ficar trancado e ele vai explodir, principalmente com problemas mentais, isso já está acontecendo. Floripa era uma cidade que vivia o surf, né? O surf tinha muita força, eu acho até que mais do que hoje naquela época. Começou comigo com o Ricardinho no Rock Surf Brot. Exatamente, pouca gente sabe disso. Competi naquele teu campeonato, né? Primeiro o Rock Surf Brot, e fiquei em segundo lugar. E vieram todos os grandes, minhas lendas, né? O Sean Thompson, meu ídolo, o Mark Richard, veio o Marco Oklupo, veio todos os principais surfistas, vieram para cá, a Joaquina quebrou de gala, né? Nunca mais quebrou, acho que aquela Joaquina do jeito que quebrou, deu onda todos os dias. 6 de setembro de 1986. Depois de 5 anos de ausência, o Brasil volta ao cenário do surf mundial. Cacau Menezes. Galera, chegou. Editora Global. Ah, que frio na barriga. Eu moro em Guangzhou. Eu moro há 8 anos lá na China, mas já passei por toda a China, né? Boa tarde, amigo. Somos da polícia, o senhor, por favor, pode nos acompanhar. Está detido, sem máscara. Ah, merda. Tô comendo, né? Não pode? Pode. Um dia, nossa casa passou a ter o jardim mais grande do mundo. Nossos móveis se fizeram pequenos, mas, estranhamente, se fizeram mais espaciosos. Os baños e as duchas agora são diferentes todos os dias, mas nós desfrutamos muito mais. Deixamos de fazer sempre o mesmo. Nossas retinas se tornaram adictas a esses novos paisagens, costumos e comidas. Sol, argentinos em Floripa, isso não é novidade. Milhares de argentinos, todos os anos, vêm para Florianópolis passar a temporada de verão. A novidade é argentino no inverno, na pandemia. E com esse carro de 1928. Quero ver, é sair do Peru, morando no México e andando pela América Latina quase toda. O toqueiro, mascarado. Oi, bom dia a todos e a todas. Eu não sei o cacau, desde que eu estou pronto. Eu não sei se eu estou. O teu cliente é brasileiro? Não. Ele é lá de... Cabo Verde. Cabo Verde. Pois é, põe na tela, amarelo, né? Por favor. Tem que deitar no banco da praça na perna da namorada, né, velho? Nada melhor, velho. Tenho uma saudade disso. Estou com uma inveja de ti. Falaram que eu ia conversar com um cara do Haiti. É porque eu sou dominico haitiano, né? Aí é toda uma história. Toda uma história. Então é vocês, cara. Sou eu. Eles estão hospedados na casa dessa simpatia que é uma argentina que mora aqui no Campeste. Uma argentina maravilhosa. Você acredita que eles comeram feixoto que eu fiz? Ah, foi você? Argentina fazendo feijoada? Imagina! Para Costa Riquense. Para Costa Riquense. Para Brasileiro também faço. Em Floripa. Em Floripa. Eu quero, eu quero experimentar. Vamos, quando querem. Vou marcar. Por que Florianópolis? Então, a minha mãe que veio primeiro para o país, né? Foi indicado para ela, Florianópolis, que era um bom lugar para morar. Especificamente pela questão da segurança. Ele inventava muita nota também, né? A cidade naquela época não tinha muita informação. Ele inventava. O Beto era um cara rico de criatividade. Dois turnos na Assembleia Legislativa? Os funcionários já decidiram. De manhã, coçam o saco. E à tarde, fazem curativo. Falar mal da vida alheia é o único patrimônio público florianopolitano que realmente já está tombado. Ele sempre deixou a impressão de que o que ele dizia, o que ele escrevia, era o contrário do que dizia. Hoje é sexta-feira. Puxa vida, já há muito tempo atrás, o nosso amigo Beto Stoddick já botava assim uma manchete na coluna dele. Hoje é dia de Dizze. Isso é coisa que a gente não esquece, né? Acho que a Dizze marcou. Marcou essa cidade em termos de vida noturna. É um diferencial, né? Antes da Dizze, depois da Dizze. Acho assim. O nome da nossa Kombi é Macarena. É Macarena. Como a canção, né? É assim. É o povo mais alegre da Copa do Mundo, o povo da Costa Rica. É, é muito alegre, né? Na Copa da Rússia a gente foi, eu fui trabalhar lá e Brasil e Costa Rica jogaram, em São Petersburgo. Uma festa com vocês. É, porque eu acho que as pessoas da Costa Rica são muito alegres. Gostam muito da alegria e da festa também, né? E esse cara aqui é mexicano, médico, e tá com essa motinha. Não sei se fazendo o mesmo percurso do Ernesto Chegouivara, mas muito inteligente, com uma boa cabeça. E agora tá em Floripa, vai contar a sua história. Eu sou César e eu sou, como falam, do México. Que se portou também com os outros. Vamos lá com a foto aí. E que dia é hoje? Hoje, domingo, quanto? 21? 23 de enero do ano 2000. Acá estamos na cidade da Avenida Libertador, de Buenos Aires. Eles estão fazendo, essa família aqui, o que a família Schirman fez de barco, dando a volta ao mundo. Com uma diferença, esses aventureiros argentinos já estão há 20 anos na estrada, onde nasceram os filhos, fazendo dessa joia, a sua casa. Como ela passa, eu sei se é nesseildo, com essa habilidade. Como todo mundo pode dar uma resposta. E pêsseas que tem que tocar. Piqueiiii. Como está? Bem. Tja que os irmãos queridos. Tja que a vida. Olá irmãos. Quanto ao tempo se fortalece o coração, pois andar novos caminhos te faz olvidar. E essa aventura? A gente quer saber disso. Que gente doida, hein? A aventura mais maravilhosa da nossa vida. Ir por nossos sonhos, ir com nossa família, ver este mundo maravilhoso. Foi o melhor que pudimos fazer. Olá, tudo bem? Bem, tudo bem. Vida boa, hein? É, me atrapalha, né? Eu fiz uma foto para te mandar para o meu pai, né? É, pensei que era para o avô. Minha avó te adora, é o que eu mais escuto. Minha avó e a neta, né? Minha avó tem 98 anos. É um prazer. Eu que agradeço. Quando eu for na China... Meu convidado, lá eu te apresento tudo. Tudo o quê? Tudo e mais um ponto. Tchau.